A coluna sustentabilidade está na Feicom. Eu andei por aqui procurando novidades para passar para todos vocês e é com muita alegria que você consegue ver e eu consigo perceber mais e mais como a nossa luta pela construção sustentável, pelos referenciais, pela qualidade nas construções sustentáveis e com projetos sustentáveis, está fazendo com que a produção mude. Hoje o fabricante está mudando o seu produto, se adaptando ao que o mercado exige através da certificação, através dos referenciais e é nesse sentido que eu gostaria de mostrar para vocês que até os impermeabilizantes mudaram. Quem diria? Estamos aqui com o lançamento da feira, da Feicom, que tem a base mudada para água. Então agora nós temos o impermeabilizante com base água. Tem os famosos coves, que são os compostos orgânicos, voláteis, que tanto falamos. Então olha que maravilha para o profissional, o engenheiro, o arquiteto, que tem que decidir qual o melhor produto a usar. É mais um exemplo de como a construção sustentável, os procedimentos, as metodologias que nós estamos colocando com os referenciais casas do GBC Brasil, com a certificação LID, o selo Casa Azul, a certificação Água, todos os outros, as outras metodologias que estão sendo implementadas com o único objetivo, elevar o trabalho, elevar a construção. O resultado final só tem um objetivo, melhorar a construção e os projetos de arquitetura, que beneficiarão o cliente, beneficiarão as cidades, beneficiarão o planeta. Então uma feira como essa lançando produtos maravilhosos para todos nós.